Foram neutralizados na Matola sete indivíduos que se dedicavam a assaltos em residências onde furtavam vários bens, incluindo televisores e botijas de gás com uso de objetos contundentes na cidade de Matola, província de Maputo. De acordo com a polícia, um dos indiciados molestava as suas vítimas com recurso a uma arma-pistola adquirida na vizinha África do Sul. A detenção deles foi no âmbito do esclarecimento de crimes de furto e roubo. Segundo relatos das ocorrências de diversas subunidades, os indiciados já vinham praticando esses atos. A segunda e a outra quadrilha protagonizavam assaltos e roubos na via pública com recurso a uma arma de fogo. As vítimas, quando sofreram esses roubos de imediato, comunicaram às autoridades policiais. A polícia levou a cabo várias ações operativas com vista a esclarecer o caso que foi a neutralização dos malfeitores. A polícia afirma que a detenção dos suspeitos foi determinada por esclarecimento de várias denúncias participadas pelos cidadãos. Na altura da detenção, um indivíduo foi alvejado na perna e outros negam o seu envolvimento no crime. Roubei televisões. É a primeira vez de roubar essas coisas. E como é que se sente, é bom? Muito triste. Dizem que assaltamos as pessoas. Essas pessoas foram queixar para nós. Eu pedi, peço essas pessoas que assaltamos para virem aqui. Para além de ter neutralizado os supostos assaltantes, a polícia prendeu na posse dos mesmos diversos bens roubados, entre eles telefones celulares e televisores, assim como as armas usadas nos assaltos. Por seu turno, a porta-voz da PRM disse que os indivíduos, ora contas com a polícia, fazem parte de uma rede de criminosos envolvendo cidadãos moçambicanos que se dedicam assaltos em estabelecimentos comerciais e residências.